Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui em um jogo de zumbi, pelo jeito E eu estou com meu pai, porque esse aqui é de zumbi Então, como pertence aqui está junto, né cara? Quer essa aventura aí? Não sei Tá bom, deve ser pelo jeito E eu estou com meu pai, é claro E aí galera, beleza? Aqui é o pai do Udo E nós estamos jogando aqui o Dead Island Que está de graça, vai na Steam Então a gente vai jogar, né? Porque jogo de graça é jogo de graça, né galera? É! Ó, uma arma que esquenta a faca Aí sim, hein? Ó, tu não esquece de juntar os dinheiros aí da galera morta Que isso? O que eu achei? Um remo? É É É Já sabe, né? Um barco gigante, cara? Caramba Nossa, aqui dá muito doido Ó o pai, tu prepara que aqui vai ter zumbi, hein? Que eu tinha visto um zumbi aqui na ponte, hein? Ah não, já está de verdade mesmo Vamos lá, vamos lá Uhul! Toma, toma, cava quente Toma Nossa Toma no coco Nem teve diversão Nem teve diversão aqui Toma Tem mais uma pessoa que eu vou levantar Cara, ó Opa 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 Ela está lutando ali, pai Não, ela está lutando ali, pai Espera aí Vem, vamos Me ajuda em mim Ae, ta me ajudando Ae, ta me ajudando Ae, a galera morrendo aqui, vamos lá ajudar Vou aí em cima, vou aí em cima, lá embaixo Eu, eu ajudei uma pessoa aqui, pai Mata Não, não Ai, vamo Oh, o chute Toma, 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 toma Toma Sai Pera aí, amigo Tem que usar meu kitzinho aqui Tem mais gente precisando de ajuda aqui, ó É Ah Vem lá, tudo de boa, hein? Tudo de boa? Toma Isso, agora, Zinha A gente gosta de brincar disso aí, ali Ta precisando de ajuda Sai Toma, Gumbi Ó, tem mais que eu bati na pessoa Eu, o meu, o meu Eu, eu atravesei a pessoa com chute Ae, salvamos Ih, tá atrás do chute Ah, achei que tava sem braço Agora, que que eu Ah, que susto Nossa Tem que instalar as cercas Aqui? Ah, aqui, ó Ah, pros ouvir não invadir Claro Ó, a barrinha de chute Tá, cadê o negócio? Aqui O que? Essa cerquinha me churuca aí? Você não vai segurar ninguém É Que cerca Cerca que dá choca Aí sim é coisa de verdade Sai, cadê a cerca que vai aqui? Esses pontos vermelhos são a cerca Ai Cara, quase caí Ó, os pontos vermelhos onde tem que botar a cerca Mas cadê? Ah, tá aqui Tá, tá, tá A mãozinha é a cerca Daí o ponto vermelho onde tem que botar Hum, vamos botar um aqui já É, é duro Esse aqui aguenta pelo menos É, eles vão acelerar eles Obrigado Aqui já botou Prepare para defender o campo Então tá bom Ah, não A gente botou e saiu pra nada Opa Tem um negócio aqui em cima, hein? Ó a munição de flag Ah, tem umas comidas ali, mas não pode comer agora Eu comi uma barra de chocolate sem querer ali Mas ele também tá com a comida Ai meu Deus, não me dá susto Ó, tem um zumbi que tá aqui Eu vou falar que é a companheira com essas barrinhas aqui me churuca Isso aqui dá pra pegar isso aqui Com certeza vai entrar o zumbi aí, olha essas cercas Ali, 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 a zumbi ali batendo na cerca ali ó Ah, não pode deixar Ah, mas também que me churuca Ah, pode ver, vamos teimar fogo Cuida aí, pai, que eu vou cuidar É, vai lá, vai lá, vai pro outro lado Não, essas cercas aqui não adianta Tem que matar o zumbi que entrou pelo jeito Aí Eles passam, eles vão passar, ó Vamos Ó, mano Se tiver que água aqui é essa aí Sim tirar falta de acertar eles Toma É, vai embora, pai Não, o zumbi morreu e levou meu dinheiro Por que que não tem cerca? Rasgaram É, eu acho que eles estão rasgando a cerca O cara tá precisando de ajuda Toma Dei um aqui Ah, vocês vão ver Ah, não vou nem nem sair da base Nossa, minha estamina tá bem me churuca Meu tiozinho não tá me avançando o zumbi logo Ó, tem uma mulher com uma arma ali, cara Ah E aí ela tá atacando? Eu não tô escutando barulho de tiro Aí, me ajuda aí Aí, me livrei Tá vendo? Tá vendo? Aqui Tem um louco, ó Tudo bom? Opa Vai ser o segundo Cara, o que tem que ter o mais de onde? É que tava aberto Oxi Tem que explodir o que? A ponte? Ah, mas não vim, não vim Olha, vamos up the bridge Vamos lá, tem que explodir a ponte Bora lá Eu já estou indo Tu tem o negócio para explodir? Ah tá aqui ó Ah eu vou atacar e agora Tira, tira Nossa, meu deus Olha isso, velho, olha que o loteão Mata aí que eu vou pra de cima Toma, toma Olha o seu nome fica pra sempre Aeeeeee Eu vou cair Nossa Pera aí Não era o levado para dirigir, não era para ficar nesse lado aqui onde eu estou? É, eu acho que é o contrário de carro. Fora! Olha! Tropela, tropela! Opa, opa! Foi sem querer! Toma! Será que quebra o carro? Deve quebrar, né? O que que é aquilo? Viu? Nossa, tem a galera gritando! Tem outro carro aqui! Opa! Foi mal, foi mal! Aquele eu acho que não é zumbi! É zumbi! Eu acho que a única coisa que não é zumbi agora nessa parte aí! Ai pai, olha onde a gente vai te meter! Uma vila abandonada! Ah, é zumbi! Abandonada não, deve ter os moradores aqui, os primeiros moradores! Tô muito mais alto! Toma! Tô curando minha vida aqui, né? Aqui ó! Opa! O que que tu tem aparecido aqui? Ei! Caralho! Tô muito rápido! Tô muito rápido! O pai, pelo jeito eu tô usando o F e dá um ataque mais forte! Oh! Tô dando uma soneca! Caralho! Sonequinha! Toma! 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 Meu Deus, é chute! É bicuda aqui ó! Toma! Toma! Tchau! Tchau Zé! Opa! Hehehehe! Olha o que que aparece pai! Um F com um ataque! Toma! Ah! Ah não, é que é pra tu melhorar as habilidades! Não, um F não! Um F é pra pegar as coisas! Mas o F aparece ali como se fosse um ataque mais forte! Não faz pra mim? Por que? Ai que que é ruim! Caralho! Como é que aconteceu aqui? Ahn! Cuida que é um zumbi com a... com o cutelo na mão ali ó! Opa! Eu caí aqui na... da ponte e nada! Achei que não tinha como ir! Essa podia estar me dando uma mão aqui né! Sim! Tô chegando aí agora! O que aconteceu? Oh! Ali embaixo! Eu vou morrer ali! Por que? Vamos encontrar 5 ali né! Não sei onde que tá te escondendo agora! Vamos! Vamos lutinha tiozinho! Bora! Tô com fracasso! Tô com sono! Que? Não! Ei! Ei! Ai! Nossa senhora! Vem! Vamos lutar! Oh! Nossa! Oh! Cortou o coco dele fora! Ai! Ai! Mas acho que é por ser uma ponte mesmo! Vamos por aqui pra ver! Pera aí! Vamos vendo aqui que ele tá! Deve tá lá dentro! É! Pera aí que ele tá lá dentro! Eu vou aproveitar e ficar longe hein pai! Que eu vou tá mirando aqui ó! Ali ó! Então ó! Ali vem ele ali ó! Tá vindo ali! Com licença! Hum! Hihihi! Hihihi! Matei ele! Onde a gente achou esse barco cara! Ali tem um barco ó! Deve ser esse dele! Esse aqui! É! Que carro é esse que tem roda? Chega aí! Chega aí! Vamos! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Nossa! Lá do outro lado! Lá um gordo! Lá! Lá um gordão lá! Tá vindo ali ó! Olha ele lá ó! Dois gordão! E uma explosão! E uma explosão! Ai cara! É difícil com 9 milhas! Ali! Ali! Matou tudo! Não! É porque antes não tinha acertado! Cuidado com esse gordo aí! Ai! Gosto de coisa! Ai! Nossa! Deve explodir isso aqui! Tô corzinho! Hum! Virou pra mim! Agora virou pra ti! Toma na barriga! Toma na barriga! Ele explodiu não! Tá! Chamos esse barco aqui agora! Tem um carniça que explode ali ó! E aí carnição! Toma! Errei! Mentira! Ele... Ele mira o negócio vermelho! Ih! O gordinho aí também hein pai! Aonde o gordinho? Tá aqui embaixo! Ó! Gostou em mim! É pra vocês que vão me pegar! Nossa! Tá cheio de um guia de cara! Caramba! Nossa! Pô! Tem um monte de garra ali ó! Vai explodir! Vou dar um tiro naquele aí pra ver! Pão! Dois escorreram! Não! 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 Pera! Eu só cliquei em uma letra! Não pode! O F faltou pular em cima deles! Ah! Ah! Subi aqui né gente! Pode não votar agora! Vou votar né! Vai ainda aí pai! Ah! O carniça que explode aí ó! Aonde? Vai! 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 Não! Vai! Não! Vai! Vai lutar! Vai lutar agora né! Ah não! Eu vou correr aqui pra cá filho! Ah! Vai! Deixa eu subir aqui! Eu vou explodir aí pai! Ah! Legal! Espora aqui no meio! Mas que... Que ótimo cara! Que ótimo! Faltimo fechoso! Faltimo! Faltimo! Toma! Ah! Isso! Chegou a faca! Não sei! Sua culpa! É, acho que eu não consigo ir aí agora, tipo, acho que tem um, deixa eu ver quantos tem aqui, três, seis. Não, eu não tô com o cara aqui. Paca, eu não sei muito pra aqui isso aqui. Tom, matei. Caramba, eu achei um machado, cara. Mas eu tenho que ir, pode vir aqui. Pode vir aqui. Ai, eu achei o motor que precisa aqui, pai. É, eu tô meio lascado aqui agora. Olha o que eu tenho aqui. Toma, mas tá de longe. E esse aqui, ó, um furou. É isso aqui. Não parece que não é uma arma, cara. Tá empalhada. Oh, que? Ah, correu, meu. Fiquei. Ah! Cara, porque eu não consigo pegar as minhas armas? As armas? E tinha um machado aqui! Tá empalhada. Ó, pai, não entendo. Meu boneco é o único que não pega as armas diferentes, cara. Ó, que doença. Meu Deus, que doença. Ah, lá. É um trabalho, mas limpei ali. Que isso? Ó, tem que pegar alguma coisa aqui. Não, não é pra mim mesmo trabalho ainda. Tá vendo que eu tenho luta? Eu tenho luta e nada. Ai, o que eu disse pra ele não olhar o negócio? Nossa! Me deu só uma bolachada na cara. Cara, eu quero pegar esse rimo aqui pra tirar de longe. Ai, 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 ai. Ah, o pai, tinha um machado aqui. Vamos lá, vamos lá. Abordona esse louco aí. Cuidado, cuidado. Cuida, cuidado. Errou! Peraí. Sai! Cuida, cuida, cuida. Quando ele virar pra ti, tu sai fora. Nossa, morri. Morri. Que nível é ele? Gente! Ai, meu Deus, que legal. Ai, tô sem estamina. Peraí. Sem estamina. Peraí. Agora eu tenho enxerga. Se você estamina. Ai! Eu tenho uma faca Vai vai Mooooooowee O facão O facão Então galera Que vai ficar no FIJER Deixa aquele seu Like Se inscreve Não goste Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Tchau